Bonificação por venda não entra como premiação no Olerite? Tem que ser comissão? Pergunta muito interessante. Afinal de contas, o empregado que recebe um valor a mais por conta de vendas de mercadorias tem que receber este valor como comissão, prêmio ou bonificação. Embora pareça a mesma coisa, não é trabalhador. Comissão é o pagamento de um acréscimo salarial ao trabalhador por conta que atingiu determinadas metas, como, por exemplo, quando vende uma mercadoria, recebe um percentual em relação a essa venda. Isso é comissão. Já o prêmio ou bonificação é o pagamento de um valor no mês que o empregador, que o patrão, entendeu que aquele funcionário entregou algo a mais para a empresa, como, por exemplo, chegou todos os dias no horário ou ainda tratou bem os seus superiores, os clientes e demais funcionários. Enfim, por conta disso, o patrão paga um plus salarial, um prêmio ou bonificação. Então, quando estamos tratando de venda, de resultado sobre venda, estamos falando de comissão, não de prêmio e nem de bonificação. É a comissão que precisa aparecer no olerite do empregado. E mais importante, a comissão entra na contagem dos valores para o cálculo de décimo terceiro, de férias, de fundo de garantia. Já o prêmio ou bonificação não entra nesta conta. Então, compartilhe este vídeo com o seu amigo que recebe comissões.